Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu acho que é bom a gente já ir se habituando com esse novo modelo de reunião. Eu quero concordar um pouco com o Celso de que há muitas incertezas. Talvez chegue a ficar sombrio, efetivamente, mas de fato há muitas incertezas no que nós vamos viver daqui para frente. Se já havia as incertezas antes, eu acho que elas crescem mais. O que nos obrigará a conversar cada vez mais e esse é um instrumento que nós temos para poder fazer essas conversas. Há uma reclamação, quando a gente sai antes do coronavírus, quando a gente ainda podia se locomover, andar normalmente pelas ruas, fazer reuniões presenciais, havia uma cobrança, uma cobrança do que nós chamamos nossa base, nossa base social, nossa base eleitoral, nossa base de filiados dos diversos partidos que estão no campo da esquerda, da ausência da esquerda. Isso eu acho que nos envia a reflexão, não apenas de que não temos os instrumentos ou que utilizamos mal ou pouco os novos instrumentos tecnológicos que estão à disposição. Eu acho que o que nos falta nesse momento, depois do golpe, depois da cassação da Dilma, em que pese que o conjunto das reflexões que possam fechar um quadro do que seria uma avaliação crítica da nossa parte, do que ocorreu, nós não atualizamos o nosso programa e uma plataforma que pudesse efetivamente motivar e mobilizar as pessoas. Os movimentos sociais estão procurando sobreviver, estão procurando sobreviver nessa crise, não perder suas bases, tentar aprofundar suas bandeiras. Eu acho que o PT tem mais perguntas que respostas nesse momento e o Congresso Nacional, eu acho que mostrou muito, mostrou bastante esse lado. E agora, com a crise do coronavírus, que tem um impacto brutal sobre a questão da economia, onde nós já estamos assistindo, não só, nós estamos assistindo as pessoas perderem os seus empregos, não poderem mais pagar os seus aluguéis, nós estamos vendo as pessoas, os micro e pequenos empreendedores, sem condições de manter suas portas abertas. De novo, nós nos movimentamos em torno da solidariedade de nós para conosco, na medida em que tem um boicote sistemático do governo federal, em executar as políticas aprovadas com muita luta pelas bancadas, pelas bancadas de esquerda, pelo PT, pelos demais setores de oposição e essa onda de fake que não para, ela não passa e nem vai passar, nem vai passar. Eu acho que a única coisa que poderia nos dar melhores condições agora é fazer algo que o partido não está fazendo e que eu acho que, por exemplo, a Elap e outras iniciativas parecidas podem dar uma grande contribuição, que é um debate de um programa que pudesse fazer frente, porque as pessoas estão, tem os 30% fiéis ao Bolsonaro, esses não mudarão porque eles pensam dessa maneira e nada os faz refletir de outra forma. Mas nós temos aí, vamos dizer, 45% das pessoas que flutuam, flutuam, migram de uma posição para outra ou então vai para a descrença absoluta. Se elas forem para a descrença absoluta de maneira consolidada, aí entraremos de fato no período sombrio e de longo prazo que o Celso acabou de citar. Então eu penso que tem duas questões fundamentais para nós, três questões fundamentais para nós. É um debate programático frente ao que está colocado, inclusive nos dispondo a enfrentar os nossos próprios dilemas e as nossas próprias, vamos dizer, diferenças e temos que ampliar a nossa capacidade de abraçar a distância, ser solidário à distância. Nós não podemos nos abater diante da questão de não poder sair as ruas. Talvez a gente consiga uma mobilização nesse momento, talvez até um pouco maior do que a própria rua estava mostrando. E a terceira questão que eu acho fundamental é que as soluções estão vindo da solidariedade. A experiência no meu estado tem sido razoável. Nós conseguimos montar redes para a venda dos produtos dos trabalhadores e dos pequenos produtores rurais. Nós conseguimos montar uma rede para shows, já que os artistas estão todos com suas atividades paralisadas via internet. Nós temos conseguido fazer isso e quem puder contribui pelo PicPay ou faz um depósito para que as pessoas possam voltar a acreditar que é possível fazer alguma coisa de solidariedade. Estamos trabalhando também a solidariedade do pessoal de rua. Estamos procurando mostrar para a sociedade de uma forma geral como é que está a situação dos presídios, da situação socioeducativa, mostrando inclusive quem está interno, quem é o funcionário. Então, assim, mostrando inclusive as diferenças entre eles, mas que lá naquela situação estão iguais. Então, eu acho que isso paliativamente vai nos reaproximando, mas só teremos condição de fazer um diálogo real com base num programa que tenha como objetivo efetivamente o retorno do debate do socialismo com força e como alternativa real, porque senão sairemos de um modelo de capitalismo para um mundo muito mais perverso, num mundo muito mais machucado, muito mais ferido, sangrando muito mais do que o que nós estamos vendo agora. Obrigado. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer.